Música Olá, meu nome é Nainian, bem-vindo telespectadores GMTV, no Rádio Nacional FM 101.1MH e Ramon Dutomag. Ramon Dutomag fala e programa Raburas Vida Espiritual para o episódio 439, o tema da Navema e agora concentra no reflete de Ramon Dutomag, cada dia que está em um dia, só logo para ser a Navema que está em um dia. Mãe, vamos dar a aula, vamos dar a aula na Jesus, no Evangelho, Navema, vamos dar a aula e domingo, Navema, vamos celebrar a missa para quatro Domingos Tempo Comum, Domingo, dia 29 de janeiro de 2023. Navema, vamos dar a aula de São Mateus. Deus te abençoe. 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 tu abençoe. Deus te abençoe. tu abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. tu 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 abençoe.